Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Bem, eu tô aqui na verdade, nesse vídeo aqui, eu não vou fazer nada demais, tá? É só mesmo pra dizer pra vocês que eu tô voltando com o canal, vou voltar a fazer vídeos. Eu fiquei parado aí de fazer vídeo durante um, tipo, quase um mês, né? Eu fiz um vídeozinho aí no meio do mês, mas tô bastante tempo parado aí, sem produzir um conteúdo legal pra vocês. Então eu vou voltar a fazer, tá? Inclusive de Guild War, que também não tava fazendo, de Arena, de Toa, Toa Hard, né? Que é o que eu geralmente faço aí, bastante vídeo de Toa e Toa Hard. Inclusive tem aí vários vídeos já, tá? Dessa rotação provavelmente acho o... Deixa eu ver aqui o... O... E Ladriel não. Caramba, o Artamiel tá no 60, né? Do Hard. Não é o 60 que ele tá? Se for o 60, ele tá... É ele mesmo. Tem até vídeo aí de 60 do Artamiel. Tem... Tem vários vídeos no canal. O 67 também, que é da... Das... Acromas, né? O 67 Hard. É, eles estão aí. Eu devo refazer só o do Artamiel, né? Pra ficar mais recente. Mas o das Acromas não precisa, porque é o mesmo... É a mesma coisa. Não muda, né? É... A estratégia é a mesma. É outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, né? Que nessa semana... Na última semana, né? Não foi nesse domingo o outro. Eu consegui pegar, né? Meu primeiro G1 na Arena, tá? É... Como vocês podem ver aqui... Esse aqui é do ranking. Foi na... Sem ser essa semana, a outra, né? A retrasada, no caso. Eu consegui pegar G1. Fiquei bem feliz, né? Eu consegui... Fazer o rush, porque... Eu tava de plantão, né? E aí me ligaram no plantão. Eu consegui resolver as coisas rápido. E... Quando eu fui ver, tipo, era uma meia, mais ou menos. Da manhã. Da madrugada, no caso, né? E aí... Resolvi jogar na Arena, né? Pra ver até onde eu consegui ir. E, cara... Perfeito. Consegui pegar aí um ranking até legal. É... Eu gastei um refill só. Na verdade, foram 16 asinhas, né? Eu tive que fazer um refill, porque... Fiquei com medo de perder o G1. Mas acabaram que sobrou aí umas 7 asinhas. 6, 7 asas. É... Foi essa defesa aqui que eu usei, tá? É o Dias, a Lidia, o Ruadan e a Bastet. Eles estão... Eu vou mostrar a runa pra vocês. Deles. Olha. A Lidia tá com esse status, tá? Tá rapidinha. Mais ou menos rapidinha, né? Critical risk tá com 99%. Tá de speed, critical damage e ataque. Tá com bastante HP. Tem 20k de HP. É importante esse HP nela. Pra ela não morrer, né? Diretão. O Ruadan, ele tá com bastante HP. Ele tá de shield, shield e will, né? Essa defesa não é uma de Tiana, tá? Tiana, na verdade, bate bastante nela. Esse é o Dias. Ele também tá de shield e shield e will. Tá com esses status. Eu, inclusive, uso ele assim na raid 5, tá? E tem a Bastet que tá com esses status aí. E tá de... Nemesis, Nemesis e will, né? Justamente pra travar aí o combo de Lushen, tá? Tipo, é uma defesa meio trap, né? Porque o cara vai usar um Lushen. Ele geralmente não consegue matar o... A... A Bastet, né? Junto com... Com a... Caramba, com o nome dela. Com a Lidia, né? E aí a Bastet acaba travando o segundo Lushen do cara. Aí bufa. E aí... Tipo, tem que ocorrer todos os... Os ifs, né? Pra eu conseguir matar o time todo do adversário. Mas pega bastante gente nessa trapzinha, tá? Até por isso aí eu consegui pegar o G1. É... Eu também mudei de guild, né? Eu tava na Obscene. Tô... Tô agora na... Na Brasilian Rise 3. É... Eu saí da Obscene porque... Lá eles fazem Rush, né? De tempos em tempos. Eles fazem Rush. E eu... Não tô podendo mais fazer Rush no sábado. Fica bem pesado. Então eu resolvi sair. E aí me chamaram pra Brasilian Rise 3. Que não faz Rush. Então eu entrei. Tava tranquilo. Último ataque é cedo. Então... Pra mim é melhor. Né? Não tem problema nenhum. É... Eu ia fazer uma... Uma GVG pra vocês hoje. Só que... Tipo... É contra a Infint. E eles durante a semana... Eles deixam a defesa meio aberta, né? Então não adianta eu fazer esse... É... GVG agora. Vou ver se eu faço aí amanhã pra vocês de tarde. É... Até pra... Dar continuidade aí ao canal, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tipo... Se inscreve no canal. Vai ter outros vídeos, beleza? Eu vou fazer mais vídeos. Vou me empenhar em fazer mais vídeos. E é isso aí. Valeu. E até a próxima. Tchau.